Eu quero entender o lance da música, vamos lá. Então, o primeiro de tudo é o que eu sempre falo, eu vou na tônica. O que a melodia me dá? Então eu vou pegar aqui. Não, eu não estou preparado pra te encontrar amor nos braços de outra pessoa, só de pensar já me causa dor. Então, se eu sei que a tônica é isso aqui, eu só vou encher. Sempre eu vou pensar, atenção nisso, eu vou encher. Não, eu não estou preparado pra te encontrar amor nos braços de outra pessoa, só de pensar já me causa dor. Pensei no B. Se o sonho acabar e a fila andar, não vou aceitar facilmente. Sempre aqui. Tento me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente. Preparou pro refrão, mas eu me preocupei primeiro na colocação da minha voz. de entender o que a galera da harmonia ali está fazendo, pra que eu venha juntar com ele e fazer uma interpretação muito legal. Mas nisso, me preocupando, volta a dizer, em cantar com a minha voz, é entender o que a minha voz pode oferecer ali pra dentro daquela música ali. Não pensar no cantor, vou pensar na minha voz. Então isso é bem legal e isso a gente acaba criando muito mais em relação à interpretação. Então fica muito legal, cara.